Seu amor, seu imenso amor Eu quero sonhar, eu quero viver do seu lado pra sempre Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu posso sonhar, pois teu, teu e esse amor faz tua paz me iluminar Não saberia mais viver sem o teu amor, teu amor Não saberia mais viver sem o teu amor, teu amor, teu amor Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar Eu quero sonhar, eu quero sonhar